Hoje sei que pensas em voltas Talvez por saudade do que eu era Mas depois de tu perder e viver-te a te esperar Não vais encontrar quem estás à espera Sou uma sombra que anda por aqui Num vazio do que tu devaste Estou sem forças para te amar Sem vontade para sorrir Deixa-me ficar como deixaste Já não tenho nada e mais para dar Não procures a minha vida Que tu levaste um dia Que não volte mais nem por te amar Não queiras voltar para mim Já faço mais de ganhar infeliz Porque lá sou mesmo Por amor hoje eu te penso Não queiras voltar para mim Hoje sei que pensas em nós dois Talvez por que vês o que não viste Só que em nada estou igual Sou o resto do que eu fui E até o meu sorriso hoje é triste Não queiras voltar para mim Não queiras voltar para mim Já não tenho nada e mais para mim Não procures a minha vida A que tu levaste um dia Que não volta mais nem por te amar Não queiras voltar para mim Para a que tu levaste um dia Que não volta mais nem por te amar Que não volta mais nem por te amar Já faço mais de ganhar infeliz Já faço mais de ganhar infeliz Porque lá sou mesmo Por amor hoje eu te penso Não queiras voltar para mim Não queiras voltar para mim Não queira voltar para mim Não queira voltar para mim